Senhor, fazei de mim um instrumento de Vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento... Paz e bem! Dando continuidade à nossa novena em preparação para a festa de São Francisco de Assis, hoje, 27 de setembro, vamos para o terceiro dia, então, da nossa oração. Este ano estamos celebrando os 800 anos do encontro de São Francisco de Assis com o Sultão. O início do diálogo interreligioso entre filhos do mesmo pai, herdeiros da mesma graça, São Francisco foi destemido, foi corajoso, decidiu por levar ao mundo a paz, a unidade, a amizade, o amor. E aqui um detalhe significativo. E ele vai sem pedras nas mãos, não é? Ele vai de coração aberto, com humildade extrema, porque Deus misericordioso nos fez parecidos com o Seu Filho para praticarmos, testemunharmos o Seu amor entre os homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar, então, o terceiro dia da nossa novena, rezando juntos a oração em louvor a São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento da Vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando, que se recebe. É perdoando, que se é perdoado. E é morrendo, que se vive para a vida eterna. Amém. Neste momento, apresente então o seu pedido, a sua intenção. E se preferir, pode escrever aqui nos comentários do vídeo. O seu pedido, a sua intenção. E como gesto concreto de hoje. Rezar em família. Reúna seus filhos. Seu esposo, sua esposa. Rezem juntos. Família que reza unida, permanece unida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar amoroso, misericordioso. Vos dê a paz e todo o bem. O Senhor vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.